Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas Eu ia fazer o vídeo de comprinhas e recebidos juntos Mas tinha muita coisa, eu falei Não, vai ficar muito longo E eu acho que vocês não gostam de vídeos longos, né? Eu vou começar pelas roupas Eu tenho um tempo que eu não gravo vídeo de compras E eu comprei pouquíssimas coisas Aqui estão, dentro dessa sacolinha Algumas das peças que eu comprei Tem outras aqui também Então eu vou começar a mostrar Pelas que não couberam na sacola Eu comprei essa jaqueta super linda Ela é toda verde militar É uma cor que está super em alta, né? E aqui, ó Tem alguns brochinhos Não sei se vai dar pra vocês verem De batom De raio, de logo Muito fofo E ela tem esses rasgados aqui, ó Que deixa ela super estilosa Eu adorei Eu também acabei comprando Essa jaquetinha Que ela é de pelinho na frente, ó Super quentinha Eu já usei várias e várias vezes É uma peça que eu não estou deixando de usar Assim como a jaqueta verde militar Que está super em alta E também deixa a gente quentinho Porque está fazendo muito, muito frio Agora sim Eu vou mostrar pra vocês As blusinhas que tem aqui Eu comprei Esta blusinha que eu ainda Não sabia Se eu tinha mostrado Ou se eu não tinha mostrado Pra vocês Mas se eu já tiver mostrado Ignorem Que é uma camisetinha Bem básica É uma camiseta cinza Essa aqui já tem um tempinho Que eu comprei Mas como eu estava em dúvida Eu resolvi mostrar novamente Ela tem bojo Tem umas rendinhas E ela é super básica Então é pra usar Com as jaquetas Por cima mesmo Perguntaram muito Porque eu cheguei a postar Várias e várias fotos Usando esta blusa aqui Que está um pouco amassada Porque eu acabei de lavá-la Ela é assim Um croppedzinho E eu comprei essa E essa aqui também Que eu comprei na mesma loja Que foi da BR Shopping Por um preço super, super em conta Eu paguei 20 reais em cada uma Então eu achei um precinho Bem camarada E a gente dividiu Porque Mas algumas amigas minhas Compraram também Então o frete Não saiu tão caro Porque dividimos E ficou tudo ok Também comprei Esse chapéu coco Que eu acho que vocês também Já viram em fotos Foi uma compra assim Que eu meio que me arrependi Porque o chapéu Um pouco pequeno Pra minha cabeça Ele não fica Então é só pra fotos mesmo Eu não posso sair com ele Porque Corre o risco De De Soltar Porque ele não encaixa Completamente Mas pra fotos Fica bem legal Quem me segue no Instagram Se você não me segue Eu vou deixar aqui Pra você seguir Viu que Eu postei fotos De algumas comprinhas E Eu fiz Algumas comprinhas Hoje No caso Vocês vão ver esse vídeo Depois Mas hoje eu fiz Várias e várias comprinhas Em uma cidade Aqui vizinha Que eu gosto muito Porque lá tem umas lojas Bem baratas E eu comprei Incensos Que tava 1,50 Cada caixinha Eu não sei a quantidade Certa Que vem Deixa eu ver Pra vocês Ignorem os latidos Se vocês estiverem ouvindo Mas agora aqui Não tá fácil Gente Os cachorros Do vizinho Tá latindo Uma latição Danada Eu comprei de lavanda E de jasmin Vem 3, 6, 7, 8, 9 Incensos Eu acho que o preço Tá bem legal 1,50 Nos incensos Então eu peguei 2 Também comprei Na mesma lojinha Que são umas coisas Assim bem baratinhas Eu queria Muito, muito Decorar a minha penteadeira Eu devo até gravar um vídeo Mostrando pra vocês Como que vai ficar E eu queria colocar Um vasinho de flor Então eu comprei Vários Buquezinhos de flor Nessa loja Tava cada um Por 3 reais E acreditem Eu pirei Quando eu vi Que tava 3 reais Porque nas outras lojas Um buquezinho Assim Tava 20 e tantos reais Sim Da mesma flor Olha Ele é assim Então eu comprei 1 2 3 4 Comprei nas cores Brancas e rosas Para combinar Com o meu quarto Que é branco e rosa Então Eu gostei bastante Deixa eu ver O que mais Ah, na mesma loja Também por 3 reais Eu comprei essa caixinha De giz Eu quero mostrar pra vocês Porque agora Eu tô usando um quadro Eu devo gravar Em algum vlog Eu vou mostrar pra vocês Pra me programar Então eu comprei Esse giz Normal Branco mesmo E custou a caixinha 3 reais Eu achei um preço Bem bacana Porque olha A quantidade Que vem Vem Muito Muito Giz Eu acho Que tipo Isso rende Por anos E anos Outra coisa Também Que eu achei Muito legal É que eu estava Doida com o espelho Pra colocar em cima Da minha penteadeira Por mais que eu tenha Um espelho grande Às vezes eu vou gravar Vídeo de Tutorial de maquiagem Alguma coisa assim Ou até mesmo Pra me maquiar No meu dia a dia Eu preciso De um espelho Mais próximo De mim Porque Acaba que o Da penteadeira É um espaço Assim Que deixa Bem longe Pra mim Enxergar E eu acabei Encontrando Esse daqui Por 3 reais Também na mesma lojinha Eu achei ele muito fofinho Porque ele tem Esse tonzinho de rosa E combina com o meu quarto Então Eu adorei Dessa lojinha Foram essas coisas E Eu entrei em outra lojinha Também Que estava com um preço Bem legal As coisas E eu comprei Esse porta sabonete Porque Eu estou sempre Indo pra casa Do meu namorado E tal Às vezes eu vou sair Eu vou pra outras Cidades Eu preciso De um porta sabonete Eu queria mostrar pra vocês Esse foi 2 reais E Ele é bem fofinho Porque ele é rosa Também comprei Que eu precisava De um Vasinho assim Pra colocar As flores Na minha penteadeira Esse vaso Ele é bem bonito Vai ficar legal também Como eu já tenho Alguns potinhos Pra colocar Pincel na penteadeira Branco Eu resolvi comprar também Esse potinho branco Pra ficar tudo combinando Aí eu comprei Eu não sei o nome disso Deixa eu ver Se tem um nome aqui É uma pedra Na verdade Ela é pra aquário E decoração Então você pode usar Tanto pra pôr no aquário Quanto pra pôr em decoração São várias pedrinhas E eu acho que vai ficar legal Pra eu colocar no casinho E colocar as florzinhas Bem comprei Essas folhas Nesses tons aqui Uns tons bem bonitos Amarelo E nesse tom aqui Que não é nem vermelho Nem laranja É um tom bem bonito Achei bem diferente Por que que eu comprei Essas folhas? Eu tô sempre fotografando Produtos E as vezes assim Só com fundo branco Não fica tão legal Então jogando essas folhas aqui Eu acho que vai ficar Bem legal De maquiagem Eu tive que comprar Porque acabou minha base E meu corretivo E eu nunca tinha comprado Nenhum desses dois Por isso que eu quero Tá citando aqui pra vocês Eu comprei o corretivo Da Ruby Rose Essa Naked Skin Eu acho que é assim mesmo Que fala E eu gostei muito Muito, muito Vocês sabem que eu usava Da Natura Mas essa, gente Sem comparação E eu comprei Essa base aqui também Que eu nunca tinha ouvido falar E eu gostei bastante também Que é da Drift Acho que é isso mesmo E ela tem um efeito mate E eu gostei bastante também E comprei também Cílios postiços Esse aqui É da Real Love E ele vem com dois Dois pares E me custou R$7,50 Calma que tá acabando Agora vocês entenderam Por que eu resolvi Separar do vídeo De recebidos Porque tem muita coisa Eu comprei pra testar E também Porque tava uma febre Gente, todo mundo Tava postando foto disso Eu falei Eu preciso testar Eu comprei esse shampoo E esse condicionador aqui Né? Que é a Lizena Que é imitando Pote de maisena E eu quero contar pra vocês O que eu achei O produto em si Ele é muito bom Ele é muito, muito cheiroso Mas ele tem um pequeno Probleminha Que eu assim Notei Eu fui usar Já usei várias e várias vezes Eu gostei bastante Mas o meu problema Foi na embalagem Ela é uma embalagem Bem dura Então na hora de você apertar Pra sair O produto O shampoo até vai Mas o condicionador Gente, ele é muito garrado Eu não sei vocês Quem já testou Me fala Eu fiquei meia hora Assim, ó Só pro produto Pro produto sair E quando você faz assim Acontece que vai produto Pro chão Vai produto pra parede E você Acaba desperdiçando Então Eu achei muito ruim A embalagem Porque ela é bem dura Eu mesmo Mas em si O produto é muito bom E eu gostei Eu tô usando bastante, ó Meu cabelo foi lavado Com ele ontem E eu gostei bastante Agora vamos para a última E não menos importante Na verdade A mais importante Compra dos últimos tempos Sim Eu tinha um sonho E realizei Eu tinha o sonho De comprar Essa lente Maravilhosa Porque como vocês sabem Eu sou fotógrafa E eu precisava De uma lente nova Queria uma que fosse boa Para tirar fotos E também para gravar vídeos E tinha uma assim Que meu coração Batia muito forte Por ela E quando eu vi Que ela tava Num preço bom Eu não me aguentei Gente Olha isso É a cinquentinha A famosa cinquentinha Ó Eu comprei No site Da Canon E o preço Foi maravilhoso Vocês vão ver Passando por aqui Eu gostei Bastante Já testei Já amei Já virou Preferido Da vida E é isso Espero que vocês Tenham gostado Das minhas comprinhas Comprinhas que vocês mais gostaram Qual foi a coisa mais diferente O que vocês acharam Me conta O que eu quero saber Eu vou ficando por aqui Um big beijo Até o próximo vídeo E tchau